Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, mais um, Maurão Zica. Se liga nessa Salveiro, fi. Eu vou fazer uma pergunta pra ele depois, que é aquela pergunta clássica que eu sempre faço nos meus vídeos. Rapaziada, se liga o nível dessa Salveiro G5, mano. Cara, o carro tá zero. Zero, zero, zero de tudo, mano. Você vê que o carro é bem cuidado, mano. Se liga, olha isso aqui, mano. Aquela raba com... Aquela imagazinha da raba merecida, né? Olha que top, mano. Sério. Se liga no projeto, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Meu irmão... Chegou com força no rolê, hein, mano? Legal, né? Você apresenta pro canal, meu lindo? Meu nome é André, eu sou o dono da Salveiro Branca. Projetão, projetão. Já tem quatro anos de projeto. Vou te fazer uma pergunta que eu sempre pergunto pra dono de Salveiro. Salveiro sem som é carro de frete? Esse aí tem muito som. Ah, aí sim. Então essa aqui não é de frete, não, rapaziada. Isso aí não. André, eu sempre tento entrar na história do carro. Por que essa Salveiro, meu irmão? Essa Salveiro é sonho de criança, né, cara? Muitos anos. Já tinha vários carros baixos também. Mas um dia eu falei, ah, vou comprar uma Salveiro. Falei com a minha esposa, vou comprar uma Salveiro. Aí ela falou, ah, beleza. Aí eu fui, pesquisei, achei essa aí, ali no Braz, ali, e peguei ela. Quanto tempo você tá com esse projeto, André? Esse projeto é fazer quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Mas quando você pegou ela tava desse jeito? Não, originalzinha. Originalzona de tubo. Peguei de um senhor, rodinha de ferro, 14. Aí no outro dia eu levei pra baixar. A ideia, desde quando você pegou ela, a ideia era essa. Chegar do jeito que tá hoje. Sim. Não era carro pra trabalho, não era carro pro dia a dia. Pra passeio mesmo. Inclusive eu tenho ela há quatro anos, já tá com doze, rodei doze mil quilômetros. Nossa, e não andou nada. Nada, praticamente. É carro pra você vir no posto de semana e fazer um rolêzinho de final de semana. Isso. Ah, até vou trampar às vezes com ela, mas... Bem difícil. Um carrinho bem que eu uso mais o outro carro. Ah, então você vê, por isso que eu falo pra vocês, rapaziada, a Salveiro é lisa de lata demais. Que ano que ela é, André? 2012. 2012. 2012? 2012. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você levanta de manhã e você vê essa meninona baixa na garagem, o que significa pra você, velho? Ah, cara, satisfação, né? Muito trampo pra correr atrás pra conseguir o negócio, não é fácil, né? Certo. Então é satisfação, né? Eu imagino assim, desculpa a pergunta, mas quanto ano você tem, André? 43. 43. Ralou muito pra conseguir conquistar. Ah, sim. Todos os carros, né, cara? Não foi fácil. Eu imagino. Eu tô te perguntando isso porque hoje em dia a molecada não tem paciência de, ai, quero tudo pra ontem. É, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então assim, a gente tem que trabalhar muito pra gente conseguir chegar, rapaz, de verdade, a Salveiro tá um tapa na cara demais. E outra, brancona assim, ó. Esses detalhes dos pneus aqui, você pintou ou ela já tava desse jeito mesmo? É porque ela é muito zera, né? Então aqui é só passar um, 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 como é que fala aquele negócio de plástico lá. Um revilax ali da, da Vonix, né? É revitalizador de plástico que fala, né? É, vou fazer um comercial, mas já falando, eu sou fã da marca, vamos falar assim. Não, mano, pode falar, não tem problema não, pode falar. Eu sou fã da marca e os pretinhos é chai. Então você é aquele que, no final de semana, pega todo aquele kit de detail do feito em casa? Tudo é o que faço. Aí, ó. E mantém. Ingenização, tudo é o que faço. Você que faz, você que tá lá toda meninona mesmo. É, eu que faço tudo. E aí, vamos lá. Outra coisa assim, que eu vou te perguntar, mas é um gosto que eu acho muito legal. Carro claro com roda escura. Eu acho que combina demais. E eu acho que essa Aveiro ficou maravilhosa. Roda suspensão, o que você tá usando aqui? Eu uso um bloco de 10, uso o Tebão. Dá até bom, kit inteiro dá até bom. Cilindro de alumínio, bolsa super soft. Dá conforto. Isso. E ponta de eixo, né, normal, né? Que tem que fazer. Não tem nenhum corte. Isso que eu ia te perguntar. Você não cortou? Não, não cortou. Mas nem longarina você fez? Nada. Já tô velhinho pra isso. Já fiz muito. E essa aqui é o que? Que é as Daimler? É a Daimler 18. Tá lá. Seis. É aquela roda perfeita pra você andar. Pneuzinho que você tá andando aqui. 9535. O pneu confortável de andar. Isso. Não perde muito. Pensei em usar o 6535, mas aquele filete, né? É, o fit isolante é bonito esteticamente, mas você perde conforto do carro. Aqui não. Aqui você anda legal, confortável. André, você não fez nada na frente e tá abaixando daquele jeito? Sim. Não fiz nada. Não tem corte nenhum. Caraca, velho. E ela já abaixa legal. Fazer a suspensão também, né? Eu mesmo que depois que eu instalei lá no Tebão, eu tive que refazer novamente. Aí eu fiz do meu jeito, né? Coloquei eu e meu mecânico colocamos no cavalete e refizemos lá todinha. Então você montou ela, não ficou do seu agrado? Isso. Mas as peças são 6. Não, irmão, eu vou ser serve pra você. Muita gente que vai tá assistindo o vídeo aqui, rapaziada, isso acontece muito, muito. É. Às vezes a gente paga pra fazer o trampo, não fica do agrado aí, a gente tem que colocar a mão pra fazer. É, eu que refiz tudo. Agora tá 100%. Aí tá tudo do jeito que eu quero. Você falou pra mim que tem um som aqui. Tem. Você mostra pra mim? Sim. Mostra pra mim porque eu sou curioso. O André, da outra vez que ele veio aqui, eu falei, André, vamos fazer um vídeo da Saveira, mas aí o posto tava lotado naquele dia, André. Aí não tinha como mesmo, gente. Até hoje aqui, nós estamos manobrando aqui pra gente poder fazer um vídeo do carro aqui. Olha. A gente vai filmar aquela linterna top dela também, ó. Olha o brilho disso aqui, meu irmão. Essa capotinha aqui. Quer que eu levanto? Não, acho que não precisa, não. Aí são dois MTX. De dois. É americano? É americano. Ah, aí você já fez um esquema com aquela... Pra travar o step pra não ficar solto aqui dentro. Isso, ali tá o macaco, né? É, tem que ter, né? Isso. Aí uns MTX americanos. Faz um barulhinho legal. Bom, faz um estrago. Aí o som, a parte dos módulos tá lá na frente, né? Antes era ir atrás também. Cara, e você fez um som que não toma espaço lá na caçamba. Se um dia você quiser ou precisar usar. Já usou ela pra fazer algum frete? Eu não. Ou alguma coisa. Mas o antigo dono eu acho que utilizava. Já usava. Então desde quatro anos que você tá com lança. Nunca carregou nada nela. Então você aposentou ela mesmo. Último dono. A vizinha tá lá, afaziada. Vamos lá. Vamos lá filmar a interna dela? Que aí nós já mostramos pra ir dentro do som. Pra você aí, nessa altura, ela tá de bom tamanho. Ideal. Dá licença aqui, André. Meu, olha o cheiro do carro. Caralho zero, rapaziada. Olha, mano. Tudo no lugar. Ah, ó. Eu não gosto de contar defeito, mas é crônico de G5. Esse defeito foi o que fez. Você? Não tava assim. Você? No dia que eu fui fazer a estética dela, eu coloquei um pouco de força a mais. Aí soldou. Aí eu tô tentando achar duas laterais dessa, mas não acha. Não acha? Nem na Vox não tem. Não acha? Não acha? Isso aqui é difícil. Aí eu não quero arrancar e fechar só o... Só o... Não sei, o plástico no caso. Mas acho que se você chamar um tapeceiro, ele consegue colar e fazer ela ficar de volta no lugar. É a relação original mesmo. É, hein? Não, e o carro tá no padrão. Olha os bancos, rapaziada. Posso abrir aqui? Tá tudo guardado aqui atrás? Tá tudo aí atrás. Mas nem parece. E a suspensão? Tá na onde? A suspensão é embaixo. Ah. Cilindro, moto, tudo. Também tá lá embaixo? Tudo, tudo, tudo. Bloco, tudo. E a central também? A central também tá lá embaixo? Tudo lá embaixo. Caramba, rapaziada. Olha aí, ó. Então você, tipo, aqui você não tomou espaço nenhum com as piscinas lá. Nada. Aí só tá aqui o som. Mas quando... Aqui tem o... Né? Peraí, isso aqui é o quê? Isso aqui... O quê que é isso? Isso aqui eu nunca vi na minha vida. Isso aí é... É pra, tipo, o quê que acontece? O pessoal utiliza três, quatro, cinco bateria, né? Aí a gente coloca isso aí e a gente... Né? Isso aqui é mega capacitor? Isso. É os mega capacitor. Ah, não tem quatro mega? Mas isso aqui é mega, mega mesmo. É, cinco capacitor a gente substitui pela... Pela bateria, né? Aquele estacionário que vem te colocar. Pô, isso aqui eu nunca tinha visto. E é bem menor que uma bateria. Sim. Então quando a carga acaba, aqui dentro aqui ainda tem... Ainda tem bastante carga pra empurrar. De uns 700 cca cada um. A média aí de... Cara, nunca vi. Primeira vez que eu vi isso aqui ficou muito, muito top mesmo. Olha, toda a parte de sondação digital, tudo bem feitinho. E até a curiosidade que você me falou. Você montou ela, mas quando você montou ela também, ela ficou embaixo do carro da primeira vez? Quando você montou a suspensão a ar? Sim. Aí só o que que eu fiz? Eu aproveitei as mangueiras que já tava passada prensada, né? Sim. Tudo certinho. Aí eu revisei, porque lá na montagem eles montaram com aquele copo. Aí ficava batendo. Aí eu fui no... Comprei uma peça na internet. Vou até falar o nome no Paloco, no Family, né? Sim, sim. Que ele desenvolve na hora pra você rodar o... Ficou perfeito, cara. Agora tá lindo. Tá andando liso agora. Não, ficou perfeito. Caramba, André. Mas foi um trabalho grande pra... Aqui na interna também, eu imagino. Aqui na interna pra você também não tem mais o que fazer. Não. Nesses dias só coloquei o volante do Jetta. Dá licença aqui, meu irmão. O carro é fino trato, rapaziada. Vou até tirar o chinelo aqui pra mim. Ah, tá isso, mano. Toma junto. Cara, e pior que esse volante do Jetta é o da própria linha G5 mesmo. Porque assim, o do Jetta, lógico, tem os comandos no volante. Tudo bonitinho. Esse volante é lindo demais. Sim. Você não pagou barato. Não. Se quiser, eu falo preço também, sem problema. Não, o vídeo é seu. Aí você que sabe. Aí ficou com a montagem, tudo. Deu um pó e meio. Com... Porque tem o hard disk. Eu tive que comprar o botão. E é funcional. Funcional. Aqui, ó. Ligo aqui. Pega o som, né, rapaziada? Não dá direitos autorais. É, direitos autorais. E ele é completona. De música. Aqui, ó. Tem do telefone. Aqui é o coisa. Aqui eu troco as pastas. Né? Olha aí, rapaziada. Ó, bom. E a gente vai conseguir pegar o nome do tempo, ó. E aqui eu ligo também. Segura e desliga. Tudo no volante. Funcional. Acende a luz. E é legal o volante do Jetta. Que ele tem aquela quebradinha. Que é pra você apoiar aqui, ó. Isso. Pra você apoiar a mão. Funciona tudo. Mano, o carro é zero, véi. Isso aí foi feito instalado. Tudo bonitinho. Com o termo retrátil. O padrão originalzinho mesmo. O padrão original. Isso aqui foi a gente que fez, tá? Não foi pago, não. É o eletricista lá. A melhor parte é quando você coloca a mão. Isso. Aí é tudo caseiro, né, mano? Ah, André. Que da hora. Medaleiras do Golf MK7. Bonito, hein? E aquele cheirinho da Audi que é top. É isso aí. É caro, né? Eu sei que é caro. Mesmo que o cheiro acabe, vai ficar pendurado aí. Porque o charme da largadinha da Audi é uma coisa sensacional. Meu irmão, parabéns. Sem palavras. Vamos finalizar lá no motor. Vamos finalizar o motorzão. Porque o carro é muito zero, mano. Oi. Peraí, peraí, peraí. Sabadão tá vindo o difusor da Audi A3. Vou colocar. No painel? E cabe da Audi nela aqui? Tem que fazer uma adaptaçãozinha, né? E mais cabe sim. Caramba, velho. Que legal. Então eu não sabia que se você... Ó, você que tem a linha G5 aí, que é desse painel, você consegue colocar o difusor da Audi A3? Isso, consegue normal. E fica mais bonito, né? É. Você faz uma adaptaçãozinha ali, dá uma lixadinha, corta um pedacinho. Já era. Rapaziada, e ela tem tipo como se fosse uma Aero, velho. Eu não tinha visto esse detalhe, não. Original dela mesmo? Original dela. Ela é uma... Que versão que ela era? Ela é uma trend completa. Ah, é uma trend. Quebra, arco, noção, trava, tudo. Completinha. Completinha. Isso que eu acabei esquecendo de perguntar a versão dela. Vamos lá, filmar a mecânica? Pra gente finalizar o vídeo? Motorzinho 1.6. E a 111? E a 111. E a 111, rapaziada. Motor da minha Audi. Você acredita? A minha Audi com esse motor aqui. Não sabia, não. Não dá dor de cabeça? Não. Mecânica barata? Não é mecânica cara? A manutençãozinha você consegue fazer e tomar conta? Aí todo revisado, não tem problema nenhum. Caramba. André, e aqui a ideia é essa? Manter originalzinha mesmo? Você não levantou mecânica nem nada? Nada, nada. Tudo original? Tudo original. Então, rapaziada, a ideia, a proposta do carro é essa. É andar bonito, baixinho. Mano, e pior que dá pra andar, não precisa andar baixão também com o carro. Olha isso aqui, ó. Aí chega no poço, filho. É gratificante demais. Fala a verdade, André. Sem dúvida. Fala a verdade. E cara, já foi dinheiro aí. A gente sabe como que é. Não é fácil, né? Não, aqui no Brasil pra você montar a carro é muita grana. É muita, muita grana mesmo. E fica bom, você vai lá, coloca outra coisa, refaz o trampo, entendeu? Só a gente sabe que curte o movimento, né, cara? Eu ando baixo desde 1990 é alguma coisa, né, cara? Então, a gente vê evoluindo. Veio no corte de mola, depois veio na suspensão fixa, depois veio a rosca, aí veio ar. Aí no ar não era bom, aí agora tá bom. Agora conseguiram acertar. Mas mesmo assim, você vai concordar comigo, é montar. Tem suspensão ar boa, mas ainda tem pessoas que não montam direito. É o que mata a suspensão é a instalação. Tem que ter paciência e outra. Conhecimento, né, cara? Na hora de eu montar isso aqui, foi o que eu falei. Eu li vários vídeos na internet, mano, pra poder colocar a mão. Entendi, colocar a mão. Porque meu mecânico também não é especialista em suspensão ar. Só que aí nos vídeos... Só que não tava do seu agrado. Sim, não tava do meu agrado. Aí eu peguei os vídeos, cara. Olhei muitos vídeos na internet, no YouTube, pra gente conseguir... Chegar onde chegou. Fazer o trampo. Não é difícil. Mas também não é fácil. Não é fácil. E outra, você tem que ter cuidado, né, cara? Tem que... Isso aqui é uma joia, gente. Isso aqui é uma joia, André. Sim. Isso aqui é uma joia. Isso aqui é muitos anos de trampo. É um sonho. Você vê que o carro é cuidado no fim do trato. E o carro, mano, é top. Meu irmão, parabéns. Não tenho nem o que falar. Que saveiro linda. Valeu, cara. A pergunta que eu sempre faço. Quem você agradece hoje esse projeto, meu irmão? Cara, primeiramente a Deus. Minha esposa, né, cara? Que ela... Como é que é o nome da patroa? É Isabel. Isabel. Ela que aguenta nossas loucuras aí, né? Ela também gosta, né? Mas... Tem que ter paciência. Aguentar a loucura aqui, cara. Você sabe como que funciona, né? Às vezes chega um dia de sábado. Às vezes é pra você dar um rolê. O que você vai fazer? Vai mexer no carro. Acontece muito, né? Mas assim, aparentemente, eu acho que um carro pra você não me dá dor de cabeça ultimamente. É só bater na chave, pegou e vai embora. É só bater na chave e... E... Lá vai ele e ser feliz. Irmão, contei todos os detalhes do seu carro. Ficou faltando algum detalhe? Não, acho que não. Tá tranquilo. Se eu esquecer algum detalhe, a gente filmou no próximo vídeo. Nos próximos passos aí nos upgrades... É isso aí, sempre tem. Cara, muito, muito top mesmo. Muito obrigado. E que Deus abençoe, meu irmão. Eu que agradeço, Adriano. Tamo junto, André. Obrigadão, meu lindo. Rapaziada, se inscreve, curte, compartilha, deixa aquele like monstro. E segura essa saveira, mano. Irmão, que coisa linda. Mano, essas rodas tá num brilho, velho. E aí destaca mais o projeto do carro ainda. Bora pro próximo vídeo. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Obrigado.